Estamos aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, falando sobre fisioterapia mais voltada ao torcedor ou aquele amante do esporte que pratica o esporte no final de semana, que tem aquela dozinha, que pra muitos acaba incomodando e que quer tirar aquela dozinha e muitas outras informações aqui na rádio do seu esporte. Estamos conversando com Kívia Kietcher, ela que é especialista em fisioterapia e fisioterapia respiratória, home care, pela Universidade Estácio de Sá, e além disso tem pós-graduação em fisioterapia pneumofuncional e cardiovascular, além de ter trabalhado na equipe do Flamengo. Kívia, queria agradecer a sua participação aqui na rádio do seu esporte. Pra começar, né, pro torcedor, pra aquela galera que pratica o seu esporte, sobre o esporte, qual a importância dele pra galera, né, até que tem certa dificuldade na questão da respiração. Agora, eu queria que você falasse o contrário, né, respiração, qual a importância que ela tem pro esporte, já que a gente sabe, tem até um caso recente do Nico Lopes, do Internacional, que teve que ficar afastado do elenco, porque ele tem problema dentário, respirava mal e não conseguia jogar, rendeu o esperado. O que eu queria que você falasse sobre esse assunto? Então, é exatamente isso. Na verdade, se a gente fazer qualquer tipo de exercício físico, ainda mais se for uma pessoa desportiva, que tenha uma prática com mais ansiedade no seu dia a dia, é muito importante que ela faça uma avaliação do seu canal dessa área, pra poder orientar, pra poder descartar qualquer probleminha, né. Então, é importante. Diferente de quem faz uma prática esporádica sem grande intensidade. Talvez ela não tenha nada. Mas, por importância, é importante que quando você tem uma respiração adequada, durante a prática de exercício, você tem um rendimento melhor, muscular, cardio-vascular. Então, facilita o exercício, né, não se traz nenhum dano físico. Diferente de quando você respira errado, inconscientemente, às vezes, você pensa fazer um padrão respiratório, porque desconhece a técnica, ou o seu organismo não está preparado pra aquele exercício, e você acaba sofrendo alguns desgais, tanto na parte muscular, quanto na parte cardiovascular. Podendo sofrer uma insuficiência respiratória, que é gravíssimo, ou podemos ter coisas mais simples, tipo dores físicas, câimbras, entendeu? São vários os probleminhas que podem acontecer, até prejudicar o seu sono e o seu rendimento durante o dia. Então, é importante você conhecer, primeiro, o exercício que você está fazendo, e o exercício deve ser progressivo, para que a sua respiração, ela esteja adaptada ao exercício. Agora, Kiv, você falou sobre a questão da respiração, me chama a atenção que você citou respirar errado. Assim, eu creio que pra maioria da galera, né, até porque a gente não tem o artifício da imagem, né, somos rádio, o que que seria respirar errado? Porque é meio abstrato demais, porque cada um meio que tem a sua forma de respirar. Mas como é que seria a forma ideal? É com diafragma, não é com diafragma? Como é que funciona isso? Ainda mais pro esporte. Exatamente. Existem duas respirações, a peitoral e a diafragmática, né? Normalmente, na prática, durante um exercício físico, o ideal seja diafragmática, que ela consome menos, né, consome menos, desgasta menos o organismo, que seria o ideal. A diafragma é aquela, assim, no abdômen, que é o músculo abdominal e é o músculo diafragmático, e a peitoral é aquela que você respira e enche o peito. Ela consome um pouquinho mais de oxigênio, então deixa a pessoa um pouquinho mais cansada. A respiração é voluntária, você respira e não percebe, não faz um esforço, ninguém pode ter que respirar agora, né? Então, durante um exercício, é mais ou menos assim, o cérebro é inteligente, e existe um mecanismo que se adapta ao exercício físico. Mas a gente acaba respirando com a boca aberta, que não é o ideal, então faz muita esforça respiratória, aí começa aquela dorzinha aqui do lado, né? Aquela dorzinha assim, embaixo das costelas, aí você começa a criar um tipo de padrão respiratório que não existe. A respiração ideal é aquela que acompanha o ritmo, pelo exercício físico naturalmente, e que te faz que te um bem-estar. Sem cansado de silva, sem exaustão, sem dor. Então, assim, ela precisa ser progressiva e natural. Normalmente, seria puxar pelo nariz e soltar pela sopa. Essa é a restrição de padrão. E tem como... Puxa o oxigênio e solta pela boca, devagarosamente. Agora, Kívia, para a gente fechar, queria agradecer a sua participação mais uma vez, né? E perguntar o seguinte, né? Você falou sobre a questão da câimbra, que a respiração mal feita, ela pode gerar até câimbra. É interessante, porque, ao menos, quando eu estava na categoria de base, a galera falava que a câimbra era mais do esforço físico. E não citava a questão da respiração. Queria que você explicasse um pouco para finalizar isso, né? Até para evitar da galera ter uma câimbra, que câimbra é ruim pra caramba, né? É, mas o esforço físico é também a falta de oxigênio muscular. Você causa um esforço físico muito grande. Então, está tudo relacionado. O organismo é um só. O músculo não precisa estar só forte de tamanho e de quantidade de músculo. Ele tem que estar bem oxigenado para um bom desempenho. Então, a câimbra pode acontecer pelo excesso de esforço do organismo, tanto respiratório quanto muscular. Então, você tem que ver onde está a sua falha. Se é mais na parte respiratória, se é mais na parte física. E ser bem orientado e ser bem condicionado, né? Estar fortalecido, fazer alongamento, fazer exercício e também estar se preparando na parte cardiovascular para que não aconteça câimbra e outros probleminhas. Mas a câimbra pode ser causada sim. Tanto por um esforço excessivo muscular, né? Que o seu organismo não está preparado para aquele movimento, para aquela atividade. quanto por um pouco oxigênio ou mal oxigenado ou não tão bem assim preparado para aquela modalidade. E aí você fica com exaustão e tem uma câimbra. Obrigada a você. E aí você fica com exaustão e tem um objetivo. Obrigado.